Música Baba Guiche Baba Guiche Babaani sunungureiyo Babaani sunungureiyo Isso não gorei eu Dinodinesa, papá onze cissiva Jino Nita Mbuta, Dimi Munoziziva Jino Ndinesa, Baba Munoziziva Jino Nita Mbuta, Dimi Munoziziva Mitoroyangu, Baba Munoziziva Jino Nita Mbuta, Dimi Munoziziva Mitoroyangu, Dimi Munoziziva Jino Nita 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 Munoziziva Disso não gureiô, papá, Disso não gureiô. Disso não gureiô, Terrления. Disso não gureiô, Papa, Disso não gureiô. Disso não gureiô, perchê, Disso não gureiô. Vá vengi vangu, ishe mundo vasiva Vá nondi tambuta, imi mundo vasiva Vá vengi vangu, imi mundo vasiva Vá nondi shunguruta, imi mundo vasiva Vá nondi shunguruta, imi mundo vasiva Vá nondi shunguruta, imi mundo vasiva